Uma conquista Da liberada marcha Pode perder a expressão né Tá liberado fulgor da marcha Longe disso Assim né, que a liberada marcha pode machar Não pode fumar 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 Não pode fumar Da marcha o pessoal não fuma Não Quem não fuma? Não vai gerar uma parada tão compacta Para aí, para aí Eu acho que é uma parada tão complexa, que envolve tanta coisa, que é a mesma coisa que a maioria da IP não, tá ligado? Os caras pegam, choram e não sei o que, e nunca acontece nada. Porque a baiada tá tudo preso. E no esquema do cannabis também, ou de qualquer tipo de droga, tá ligado? Eu não posso tomar um cigarro dentro do boteco, tá ligado? Mas eu chego no boteco e tem uns caras lá vendendo. Entendeu, mano? Essa é a pista. Existem drogas ilícitas e ilícitas, tá ligado? Isso é hipocrisia, mano. Porque o cara que enche a cara do indigo, orando o boteco aí, ó, chega em casa, bate na moleca, aí vai ficar o outro falando com Maria da Feia, o caralho, todo mundo é sapato. Sabe, é uma boa bola de neve, negão, que, tipo, não vai enxergar. A gente pode protestar, botar lá nossa cara em paz pra bater e tudo pra tomar a mão, que caralho, entendeu? Vai mudar mesmo, tá ligado? Os caras vão enrolando, vão enrolando. O Brasil é um país, tipo, falso moralista, tá ligado? Porque tudo aquilo que você não pode fazer, eu, você, todo mundo que tá aqui, os caras lá da culpa faz isso, ó, tá ligado? Lá é esborna, lá é tortuga, no Pinatão do Caribe, tá ligado? Os caras zoam com um barraco e a gente aqui só fala bem, mano. Tô, tá ligado? A culpa é, a culpa é, a gente não é imposta, né? Não pode, não pode roubar. Ó, sabe o que é hipocrisia? O cara fala aqui que é os caras do Pinheirinho morto, tá ligado? Que é um bando de nordestino, mas ele não, a empregada dele se não vai trabalhar e não pergunta se ela morreu ou não, tá ligado? Desce a treta, gente. Tem que matar o pião, mas se ele tiver o pião, ele não vai viver. Mano, o difícil não é matar o pião porque é se conviver com as cobras. Nossas cobras tá tudo aí. Nós temos que te pupar, mano. Nós temos que chegar e comer pelas peradas. Nesse sistema, assim, ó, a gente mostra a nossa revolta. Mas assim, nós só vamos tomar bomba, mano. Tá ligado? Se nós não tiver armado desse lado, nós só tomamos bomba. Tá ligado? Por isso que eu falei. Se o Zinto tivesse com a R15, tiozão, eu queria ver, mano. Entra lá no meio da barra, tá lá os caras com ar que flecha em caralho, mano. É isso aqui é a treta. Sobe o morro, toma bala, desce rapidinho. Por que os caras lá tá armado? Ai, deram um tiro na cabeça e o segurança da fazenda, meu Deus do céu, não sei o quê. Mano, quanto de índio que matou, velhão? Nessa história toda, tá reclamando que os índios matou um cara porque ele é um perego de um filho da puta ruralista, mano. Tá me tirando, velho. Tá me tirando. Tá tirando nós, tá tirando nós. Tem uma televisão, né? A televisão faz a polícia para o meu filho. Depois vem a audiência com o programa de polícia. Não, mas uma coisa legal também. Eu tava contando outro dia. Acho que a gente entende também. A gente não tá panguando. A gente sabe o porquê que os caras, né? Não é só a marcha, né? A gente sabe que é um bagulho mais além. A gente sabe que se termina assim e eles alegam, prende, tortura e alegam o tráfico. Eu tenho um primo mesmo que é preso e foi forjado, caraca. A gente tá ligado que é um sistema assim, mano. Se a gente não construir mesmo uma base pra Deus. Tentam agora, assim, todo respeito. Eu falo nesse pra caralho que é em marcha. Mas eu não me diso, mano. Eu prefiro passar no trabalho de base na comunidade. Eu prefiro imobilizar uma bola de docena que vai dar no bagulho. Entendeu? Isso é o que vai dar. A gente conseguiu beleza. Valeu, os caras adotou. Mas eu tenho... Acho que a gente tem coisas mais prioritárias aqui. Entendeu? Aqui. Do que ficar só marchando. Ah, marcha pela paz. Ah, marcha pela paz. Não. Entendeu? A gente todo nosso trabalho de base. Eu acho que a marcha é válida se a gente tiver armado que nem os caras, né? Não, a gente ficar organizado, né? Mas eu acho que também, mesmo que a gente não tiver armado, tem que ter gente que vá lá fazer essa fita, tá ligado? Caralho, mano. Eu fui na passeada do dia das mulheres, tá ligado, mano? Bagulho pacífico. Faz mina, mano. Comemorando as mulheres. Os policiais jogam o homem todo mundo. Imagina eu não tô correndo. Os caras já estão correndo aí, ó. Eu tô de direita aí, mano. Meu Deus do céu, eu sou um tiozinho já. Não dá. É um louco de óleo, velho. É um louco de óleo. Mas vai ser uma bagulhosa, velho. Mas eu acho firmeza. Eu acho firmeza. Posso não ir, porque eu acho que eu armado numa bala de borracha não vou dar nem um tio, mano. Ah, nem a pau. Aí não. Aí não, aí não. Aí é foda. Aí é foda. Desculpa a expressão, mas é foda. Chega lá os caras tipo me esculachando pra poder dar um tapa na orelha? Ah, não. Não, não. Não vou. Mas eu acho que quem não tem... Por exemplo, eu acho que eu sou muito mais perigoso sem ir lá querer dar um tapa na orelha. Eu vou dar uma cara do cara, tá ligado, mano? Esse eu acho que é o bônus. Enquanto esse cara acha que, ah, isso aí devia estar morto, devia estar aqui querendo dar um tapa na minha cara, eu dou um tapa na cara dele de outra forma, mano. É comer pelas peradas que a gente ainda... Por mais que a gente esteja muito, a gente ainda é pouco perto do que precisa mesmo, tá, né? Nessa corrida, tá ligado, mano? As tiazinhas, mano... As tiazinhas podia... Tipo, o povo podia não querer pagar o busão, eu sempre falo isso. Tem a paralisação do busão, tá ligado? Quando o busão começar a circular, todo mundo que entrar paga, mano. Tá ligado? Essa é a cena, mano. Porque esse é o povo que roube a massa, sabeu? Enquanto não tiver o porteiro, tá ligado? Eu juro pro filho dele. Olha lá com a ciata na maconha, ele não vai rolar. Pode ir o Suplicy, pode ir o caralho, velho. Não, 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 não se sabe. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não percebi assim. Não, 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 não percebi assim. Vim, ó. Percebi uma coisa no nosso país. Tudo que não gera emprego, impostos e cobrança social, não dê polêmica, não tem valor. Você trabalha a vida toda, te chamo de 00 à esquerda, quando você começar a descobrir de uma forma legal, de falar assim, não, isso aqui está dando imposto, aí vem a liberação. Cachaça, é tão perigoso, eu estou algo mais, o amor de vacina a família. Cigarro, opa, está gerando câncer, está morrendo nos hospitais, opa, arrecadação, a saúde, cachaça, vem o vidro, vem o álcool, vem a flotação da cana, o maquinero descobriu uma forma, que opa, é da flotação da cana, duvido se não libera, duvido se não libera. Vou fazer uma performance aqui, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei a cara, é liberal, é liberal, é liberal, cachaça, é liberal, é liberal, eu sei o que Bete dizia como, tá, os moleque desse cara aí, olha, Maurício Simão, entra burro e salatão, porque nós tomamos um gorão antes, só entremos de lá, tá ligado, vou chegar em casa, matar mulher, os cachorros, feio do mundo, tá ligado, quero ver o Datê na manhã expulado, de raiva, Falando que tem que matar, que tem que prender, tá ligado? Porque eu sou mentira não, mas eu tô com cachaça, porque eu não fumo maconha não Maconha eu tenho que matar! Não, 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 não Vai se fodeu, vai se fodeu, vai se fodeu, vai se fodeu Vai com a crisia, vai com a crisia, vai com a crisia Meus pivete vão crescer, eles vão crescer Mentira o que Múltiplo falou ali ó A verdade sobre o Brasil é verdadeira A história é que é mentira, tá ligado? Meus pivete não vai escutar essa mentira toda Não vai ser hipócrita, tá ligado mano? Bote, bote fé mano O trabalho é que ó, não, não É tipo assim, aqui ninguém tá desobedecendo tanto de ninguém A gente acha que é válido, tá ligado mano? Mas o trampo ou assim, a cabeça dos coroas Na quebrada mano, quando mudar mano, já era Já era mano, tá ligado? Isso demora um tempo, mas quando mudar A cabeça dos coroas na vila mano, já é Eu já sou meio velho, né? Tô com correntão Pá É, filhão, aí Meus pivete filhão Vai ser ligeiro Ninguém vai chegar pra eles e contar um bagulho Falar que é assim, que foi assim Que alguém escreveu, que foi assim Que se liga meu Meu pai escreveu de outro jeito Já era É, filhão, aí 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 Obrigado.